Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A inflação oficial é a mais baixa para fevereiro desde o ano 2000. A queda dos alimentos foi o principal motivo para desacelerar a inflação no mês passado. O repórter Ney Pereira tem detalhes sobre esse assunto para a gente. Olá, Ney. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Em fevereiro, o índice de preço ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país, fechou em 0,33%, o menor resultado para o mês em 17 anos. O desempenho apresenta uma queda de 0,05 ponto percentual em relação a janeiro e ficou menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando a taxa avançou 0,9%. O resultado veio abaixo do esperado pelos analistas do mercado financeiro, que previa um avanço de 0,38% em fevereiro, segundo uma pesquisa divulgada pelo Banco Central na última segunda-feira. A inflação acumulada dos últimos 12 meses também desacelerou, passou de 5,35% para 4,76%. Contribuiu para o resultado de fevereiro a queda de 0,45% no preço dos alimentos e das bebidas. As passagens aéreas também ficaram 12,29% mais baratas em fevereiro. O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980 e mede a inflação oficial do país. Roberto? Isso aí, Ney. Obrigado pelas informações. E os preços estão em queda também nas bombas dos postos de gasolina espalhados pelo Brasil. Os valores atingiram o menor patamar desde dezembro do ano passado. Na reportagem da equipe da TV NBR, você vai saber quais são os estados com a gasolina mais barata e entender um pouco mais sobre o que compõe o preço que é cobrado do consumidor. A gasolina no Brasil tem ficado mais barata. O preço médio do combustível para o consumidor atingiu a menor marca das últimas 10 semanas. Para o gerente de marketing da Petrobras, a redução pode estar ligada à nova política de preços da empresa, anunciada no ano passado. Os dois últimos reajustes da Petrobras foram no sentido da redução do preço, tanto da gasolina quanto do diesel. Então, seria natural que também lá o consumidor já comece a perceber essa redução de preço na bomba. Em fevereiro, o preço do diesel nas refinarias caiu em 4,8% e o da gasolina em 5,4%. Mas isso não significa que o consumidor sinta a mudança no bolso na mesma proporção. É que no caminho das refinarias até as bombas, o preço dos combustíveis tem algumas influências. O preço de venda da Petrobras, que nós informamos quando fazemos reajustes de preço, são os preços sem tributos. Quando nós fazemos a venda para as companhias distribuidoras, há a incidência dos tributos, que é o Piscofins, a CID e o ICMS. Além disso, as distribuidoras, quando vão vender os seus produtos para os postos de gasolina, elas precisam de comprar o etanol dos produtores de etanol ou o biodiesel dos produtores de biodiesel. O produto no posto, a gasolina, contém 27% de etanol e o diesel contém 28% de biodiesel. Então, o preço do etanol e do biodiesel é o preço de mercado, ele varia conforme a sua lógica de preço de mercado. Na última semana de fevereiro, o preço médio da gasolina para o consumidor foi de aproximadamente R$ 3,74, a menor registrada desde o dia 17 de dezembro, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Pernambuco foi o estado com o menor preço médio da gasolina, seguido por Maranhão e São Paulo. Aqui no Distrito Federal, o preço do litro da gasolina está bem abaixo da média nacional, sai a R$ 3,68. Para facilitar ainda mais para o consumidor, tem posto oferecendo preço diferenciado de acordo com o tipo de pagamento. É o caso desse aqui. Quando o pagamento é feito em dinheiro, o valor do litro da gasolina sai a R$ 3,42. Se for no cartão de débito, sobe para R$ 3,52. Já no cartão de crédito, vai a R$ 3,65. O consumidor já sente a diferença no bolso. Eu abasteci o carro já dessa semana, da última semana para cá, em quatro postos e os quatro postos com preços diferentes. Já abasteci de R$ 3,49 e estou pegando esse posto aqui hoje, que vim na surpresa, R$ 3,42. Já percebemos uma queda de preço, já tem umas duas semanas que eu venho sentido. Ainda mais que temos empresa e a gente abastece todos os dias, então tem contribuído muito para a questão do orçamento mesmo. E começou hoje o saque das contas inativas do FGTS. Até às 11 horas da manhã, 700 mil pessoas já tinham sacado o dinheiro das contas. Isso representa R$ 300 milhões. A nossa equipe foi até uma das agências da Caixa Econômica Federal, aqui em Brasília, para acompanhar esse primeiro dia. Hoje o dia começou bem para o Elvis. Acordei bem cedo hoje, abaixo de R$ 5,15 mais ou menos. Estava com uma boa expectativa para o dia ser maravilhoso hoje, com essa notícia boa. A felicidade do vigilante tem um motivo. Ele está entre os trabalhadores que já podem sacar o FGTS de contas inativas. O atendimento foi rápido e o dinheiro já tem destino certo. Está vindo um filho aí agora, o segundo, e já ajuda também para comprar as coisas. E aí vai ajudar bastante esse orçamento. Até às 8h45 da manhã desta sexta-feira, cerca de 400 mil pessoas já haviam sacado o FGTS de contas inativas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a expectativa é de que os saques dos beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro sejam de quase R$ 7 bilhões e atendam cerca de 5 milhões de trabalhadores. Pode fazer o saque quem tem contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. Valores até R$ 1.500 podem ser sacados no autoatendimento. Para valores de até R$ 3 mil, o saque pode ser feito com o cartão do cidadão e a senha no autoatendimento, em lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, os saques devem ser feitos nas agências do banco. O trabalhador, que é correntista da Caixa, vai receber automaticamente o crédito no primeiro dia em que o dinheiro estará disponível. A Caixa já está atendendo os trabalhadores com duas horas de antecedência, abrindo suas agências, duas horas de antecedência em todo o Brasil. Amanhã, sábado, a Caixa vai abrir de 9h às 15h. Mais de 1.800 agências estarão abertas. O trabalhador pode consultar o site da Caixa, que vai saber quais são as agências que estão abertas. Por isso, não precisa ter correria. A Caixa vai abrir, inclusive, na segunda e na terça-feira. A Caixa também vai abrir duas horas mais cedo. E lembrando que o pagamento das cerca de 50 milhões de contas inativas seguirá um calendário específico de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Nós vamos ver, então, agora como ficam as datas para o saque. Neste primeiro lote, pode sacar o benefício quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro. A partir de 10 de abril, será a vez dos trabalhadores nascidos em março, abril e maio. Em 12 de maio, chega a vez de quem faz aniversário, nos meses de junho, julho e agosto. Em 16 de junho, começa o período destinado aos trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. Em 14 de julho, poderão fazer o saque os aniversariantes do mês de dezembro. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho